Auto Sergipe no YouTube. Oferecimento, autopeças e acessórios Macedo e baterias Moura. O Auto Sergipe retorna a Maracá Veículos agora para o lançamento do mais novo SUV da Volkswagen, o T-Cross. Pois é, nós estamos aqui com ela, Letícia Sobral, ela que protagoniza a propaganda do T-Cross e veio aqui na Maracá Veículos para o grande lançamento em Aracaju. Olá, tudo bem? Prazer. Pois é, é uma honra para mim estar aqui na minha cidade de Natal, nesse lançamento do T-Cross. Estou muito feliz. Fala pra gente um pouco como é que foi participar dessa propaganda, né? Que a galera vê você junto com os dinossauros, tá? O correto, tá? Então, a propaganda, assim, foram vários dias, assim, de teste, porque tinha uma quantidade grande de mulheres fazendo. E aí eu acabei passando, foi em janeiro, a gente gravou, foram seis diárias. Escolheram também o meu filho, que é uma gracinha. É o seu filho? Não. Né? Meu filho de mentirinha. Ah, tá, tá, tá. Foi gravado no Rio de Janeiro, foi ótimo, assim, tinha gente de fora, uma equipe de fora também, pra fazer o 3D, foi montado fora aqui do Brasil. Agora, fala pra gente, como é que foi esse convite da Maracá pra vir pro lançamento em Aracaju? Então, a propaganda foi lançada essa semana, e aí descobriram que eu era sergipana e estava protagonizando o comercial. E aí a Anny me ligou daqui da Maracá, pediu pra eu vir pro lançamento, me contou desse lançamento, e assim, eu aceitei, lógico, e tô aqui, muito feliz. Muito bem. E você é convidada aqui do Alto Sergipe pra poder tá fazendo o test drive da gente. Ah, ai, adorei. Topo ou não topo? Topo muito, vamos! E pra acompanhar a gente é o nosso querido Cláuber. Vem pra cá, Cláuber. Você que vai tá comandando aqui o nosso test drive. Exato. Eu que vou tá comandando o test drive, vou tá dirigindo o carro aí, mostrando as qualidades, os benefícios do carro. Olha, eu conheci um pouquinho do carro, viu? Eu já sei algumas coisas. É bem legal. Bem legal. Se ela que faz a propaganda tá dizendo que é bem legal, imagine a gente, né? Vamos lá conferir? Muito bem, estamos aqui no T-Cross com a Letícia Sobral e também com o Cláuber. Cláuber, uma dica imprescindível pra pessoa dirigir o T-Cross. É um carro diferente de tudo que vocês já viram hoje no mundo dos SUVs, né? É um SUVW, na verdade. É o único carro que vai ter motorização turbo na categoria dele, ou seja, a economia aí, vai lá pra cima e o desempenho, muito bom. Você vai ter acesso a o que tem de melhor em segurança hoje no mercado, a nossa plataforma é a melhor hoje no mercado. Teto solar panorâmico, você vai ter um GPS aqui, a coisa mais linda que ele propõe aqui passar todas as informações daqui pra parte do painel do carro, certo? Tudo de melhor hoje você vai ter aqui no T-Cross. É muito bom. Não pode ser o perfeito pra mim, eu já vou levar o meu, certo? Totalmente. Com aquele desconto da Maracá. A Letícia tava falando aqui em off que ela quer o fundo também. Eu quero, quero muito. Desde o comercial eu tô paquerando esse carro, dirigir ele é uma delícia. Vamos lá, Maracá. Bom, Letícia, como eu lhe falei, o T-Cross oferece várias funcionalidades e vários benefícios. Uma delas, por exemplo, a gente tem o app Connect aqui. Você vai poder acessar a plataforma do Android, vai poder acessar o Apple CarPlay, o Mirror Link, vai poder espelhar o GPS aqui na tela. Apesar de que ele já tem, mas se você quiser espelhar o celular, você pode espelhar aqui. Coisa boa! O telefone tá descarregando, eu quero carregar meu telefone. Aqui, muito fácil de remover, você vai ter a entradazinha USB aqui pra você poder colocar seu telefone pra carregar. É aqui e tem mais duas aqui na parte traseira do carro, junto com o duplo de ar-condicionado. Pra quem vai atrás aí ter conforto também, certo? Mas me diz aí, o que você tá achando? Ai, eu tô adorando! Ele é bem estável. Estável, o carro. Além da cor, você é linda, né? Vão ter várias cores aí na gama de cores do veículo. A gente vai ter essa cor aqui, que é o bronze de mídia, vai ter o laranja energético, branco, preto. Ou seja, vai ter pra você escolher. Fiquei chocada, viu, Brasil? Uma coisa que eu gostei muito desse carro é o Parque Assiste, que eu até faço na propaganda. E ele faz a baliza, ele mostra aqui, a gente pode até fazer, ele mostra os carros que estão do lado e a vaga. Ele sinaliza a vaga e você pode tirar a mão do volante e só controlá-lo pela velocidade, assim. E ele estaciona sozinho. É muito bom isso. E agora, o recurso que a Letícia tanto gostou, o Parque Assiste, vai fazer agora, né, Letícia? Vou fazer, vou demonstrar agora ao vivo. Aí ele vai aparecer aqui, ó, no visor da vaga. Vamos lá seguindo, vamos ver se ele acha a vaga pra gente estacionar. Ó, achou. Achou. Certinha. Ré. E, ó. Larguei o volante. Só controlando aqui, ó. Tem a câmera, que é maravilhosa também. Mostra tudinho. Isso não é sobrenatural, não. É quase sobrenatural, ó. Fechou. Tá pronto. Olha, eu adorei toda essa explicação e o melhor de tudo é pegar um Uber desse jeito, né? Muito bom. Depois me avalia lá no Uber. Ah, com cinco. Por favor. É, é com muita alegria que a Maracá hoje abre as portas para fazer a apresentação do T-Cross, que é um carro de última geração, com a tecnologia muito avançada, e que nós temos certeza que será muito bem recebido pelo mercado sergipano, como de resto está sendo bem recebido no mercado nacional. A Volkswagen, mais uma vez, inovando, trouxe o produto, uma tecnologia alemã, o produto é campeão e tenho certeza que nós vamos ser líder de venda, porque o carro nem chegou, já está em fila de espera, enfim, vai ser um sucesso. O carro é espetacular, realmente. Esse novo lançamento da Volkswagen, Tia Já, que não iria perder, lógico. Eu estou sabendo, Tia Já, que você já separou o seu, é verdade? Com certeza. Um carro de luxo desse, eu preciso de um carro desse. Muito feliz na Maracá V. Um carro super bacana, super atual. Está dentro de todas as características que eu acho que de carros que são bonitos, de carros que a gente diz da moda, né? Que chama bastante atenção. Eu acredito que não está deixando a desejar em nada. Eu já virei fã.